Bem, gente, dia 20 de agosto, aula de embriologia geral, a turma é 12A, tá certo? 20A. 20A, né? Porque trocaram de ordem as turmas. Então, turma 20A e hoje eu vou falar sobre os sistemas genitais masculino e feminino, tá? Vou começar, então, com o masculino. Vou começar o masculino falando sobre a genitália interna e quando eu for falar sobre o feminino, eu começo a genitália externa, a gente inverte, tá bom? Bem, então, genitália interna masculina. Eu vou começar com as gônadas. Gônadas são os locais de produção dos gametas, dos espermatozoides. Então, se a gente olhar um modelo que represente o genital masculino, a gente vai ver o seguinte. Aqui eu tenho essas duas estruturas arredondadas, né? Isso aqui e aqui, que seriam os testículos, tá? Esses testículos, então, ficam entre as pernas, dos lados aqui, inferior do abdômen, né? Numa bolsa de tecido, que a gente chama de bolsa escrotal ou simplesmente de escrolo. Então, são duas estruturas dessas na forma de amêndoas. Tem toda uma estrutura interna, uma anatomia interna, que a gente não vai gastar tempo hoje com ela, não. Eu prefiro falar sobre ela semana que vem, quando eu for falar sobre a formação dos espermatozoides, tá? A gente começa semana que vem. Então, hoje eu só quero investir nessa história dessa anatomia um pouco maior, um pouco mais grosseira, tá? A anatomia de verdade mesmo dessas estruturas. Então, você tem localizado na região inferior do abdômen, entre as pernas, numa bolsa, que é a bolsa escrotal, essas duas bolinhas que são os testículos, né? Essas duas estruturas em forma de amêndoas. É ali que são produzidos os espermatozoides. Esses espermatozoides são produzidos e vão, levam duas semanas para serem produzidos, e depois vão ficar armazenados aqui durante três meses, ó, nessa estrutura lateral, que fica ladeando cada testículo. Essa estrutura lateral é o que a gente chama de epidídimo. Então, você tem os espermatozoides ao saírem do testículo, que eu tenho um testículo maior aqui para mostrar para vocês. Então, eles saem do testículo, não vamos olhar por dentro hoje, não nos interessa, saem do testículo e entram para o epidídimo. Aqui no epidídimo, os espermatozoides ficam três meses sendo armazenados, amadurecendo, né? Dentro dessa estrutura. Essa estrutura é dividida em três regiões, está vendo? Uma cabeça, aqui, um corpo, e na parte final, uma cauda. Essa cauda vai ter uma continuação com essa estrutura azul que vocês estão vendo aqui. Essa estrutura azul é o que a gente chama ducto deferente. Então, o que acontece? Você produz os espermatozoides, milhões e milhões de espermatozoides, que ficam armazenados aqui. Quando você precisa, vai ter uma relação sexual, ou vai se masturbar, vai ter um orgasmo, imediatamente você libera esses espermatozoides aqui. Eles são liberados em décimos de segundos, eles passam por esse ducto que chama deferente. Não é diferente não, tá, gente? É deferente. Deferente quer dizer o quê? Algo que vai de um lugar para o meio externo, para fora. Então, esse ducto deferente que vocês estão vendo aqui, deixa eu mostrar para vocês. Ele vai fazer uma volta, ele vai sair daqui, fez a volta, faz a volta aqui pelo meu bumbum, vai passar em volta da bexiga e vai se encontrar embaixo da bexiga. Aqui, ó. Tá certo? Olha aqui. Dois ductos deferentes se encontrando atrás e embaixo da bexiga. Eles vão se encontrar nessa estrutura aqui, ó. Essa estrutura amarelada que é a próstata, a primeira das glândulas sexuais acessórias. Então, já falei, a gente está ali interno. Testículo. Epitídimo. Epitídimo. E estou falando dos ductos condutores. Existem os internos ao testículo. Assunto da semana que vem. Tá? Estão vendo que eu estou pagando? Tá? Reparando uma coisa. Para mim, tudo bem. Quer fotografar o quadro? Fotografa. Não precisa pedir permissão. É a aula de vocês. Normalmente, o quadro já vai vir escrito. Porque eu escrevo na aula anterior. Então, eu escrevo. Já deixo escrito. No quadro, você pode chegar. Fotografa o quadro. Ou grava. Ou filma. Para mim, está tudo bem. Não há problema disso. Tá? Só não pode usar o celular para mídia social aqui dentro. O resto está liberado. Tá? Então, você vai fotografando. E vem aqui na frente, se quiser. Pode fotografar tranquilo. E chega em casa e passa ali. Porque eu acho que é o melhor caminho do que simplesmente ficar. Copiando o que está escrito no quadro. Bem. Então, os duplos condutores são os internos ao testículo. Que eu já tirei. Tá? Vou falar depois. O deferente, que é esse aqui. Que eu estou contando para vocês. Que vai parar lá na próstata. Quando ele chegar lá na próstata, ele vai se encontrar com os duplos que vêm dessa região aqui. Essa região vermelhinha que está de um lado e do outro é uma outra glândula sexual acessória. Essa glândula sexual acessória é a glândula ou vesícula seminal. Então, enquanto a gente tem... Deixa eu mostrar aqui para vocês. A próstata, como a glândula única e isolada, está aqui. Parece uma ameixa. Está vendo? Ela tem uma forma e o tamanho de uma ameixa. Se isso aqui é uma ameixa para você, não é? Sei lá. É uma manga. Uma manga. Pronto. Mas ela é uma manga pequena. Uma manga do tamanho de uma ameixa. Tudo bem? Eu acho que você foi influenciado pela cor, não é? É, é o formato também. O formato, é. Está uma manguinha do tamanho de uma ameixa. Está aqui. Aí, essa próstata. A bexiga estaria aqui. Concorda? Está? Saindo da bexiga, a uretra. Está aqui. Atravessando a próstata. Está vendo? Então, a uretra passa por dentro da próstata. E chegando na próstata, essa outra dupla aqui de glândulas sexuais acessórias. Que são as vesículas seminais. Mas elas se chamam assim porque a maioria do sêmen é produzido por elas. Então, quando você ejaculou, imagina. Seus espermatozoides estavam parados lá no interior do epidídio. Na parte final deles, na cauda. Quando sai, só sai um pouquinho de líquido. Para eles não podem ir no seco. Não teria como. Então, sai um pouquinho de líquido que vai perfazer em torno de 2 a 3% do sêmen. Esse pouquinho de líquido leva os espermatozoides para frente. Passa pelos ductos deferentes, faz a volta na bexiga e se encontra na próstata. Aí, lá vai desaguar os ductos que vêm dessas vesículas ou glândulas seminais. Que vão sozinhas perfazer 60% do sêmen. Então, 60% do sêmen vem aqui. O que você tem nessas vesículas seminais? Vários compostos. Mas, principalmente, frutose. O que essa frutose faz? Alimenta os espermatozoides. Os espermatozoides são muito pequenos. Não tem espaço para armazenar reservas nutritivas. Carboidrato. Então, o que essas glândulas fazem? Produzem uma série de compostos, claro. Mas também frutose. E essa frutose faz o que? Fica no sêmen alimentando os espermatozoides. Que vão captar direto essa frutose e fermentá-la. Para ter energia para bater a calda. Bem, tranquilo. Então, olha. As vesículas seminais chegando na próstata. Elas são glândulas exócrinas. Está vendo aqui os ductos? Um ducto e outro. Aí, o que acontece? Vamos ver lá dentro? Olha. A próstata é dividida em três áreas. Uma região cortical, mais externa. Uma região intermediária, aqui indicada de verde escuro. E uma região central. Os ductos das vesículas seminais estão confluindo para essa região central. Assim como os deferentes. Eles vão se encontrar nessa região central. Essa região central, é importante a gente falar, que é aquela região que está relacionada com o crescimento da próstata. Lembra como é que a gente chama isso? Hiperplasia benigna da próstata. E acontece com todo homem, a partir de 50 anos de idade. Então, a próstata cresce. E aí, você tem que acompanhar. Tem que ir ao médico, urologista, todo ano, para acompanhar o crescimento dessa próstata. Se ela crescer mais do que se espera, e ela cresce a partir dessa região interna aqui, essa região central, ela pode apertar e espremer esse tubo, que é a uretra. E aí, o cara passa a ter dificuldade para urinar. Todo mundo já passou isso na vida. Você está lá bem no seu xixi, tranquilinho. Aí, alguém grita. Está na hora, estou indo embora. Vai ficar para trás. Aí, você para o seu xixi no meio e vai correndo. O que acontece? Deixa a bexiga meio cheia, meio vazia. Fica aquela sensação ruim. O cara que tem essa hiperplasia, esse crescimento da próstata, que é um crescimento que, em teoria, não leva a um câncer. Hiperplasia benigna, por isso não leva a câncer. Essa hiperplasia. Então, esse cara que tem essa hiperplasia, ele sempre vai ter aquela sensação de bexiga cheia. Porque ele não consegue esvaziar essa bexiga totalmente. E, por quê? Porque a saída está meio fechada. Aí, o que acontece? Além disso, como ela está fechada e a urina passa naquele tubo que está mais comprimido, dá ardência e dor. Então, o cara vai fazer xixi e sente aquela queimação, sente dor. E isso pode, em teoria, levar a nada. Mas, na prática, parece que o crescimento dessa região central da próstata, está relacionado com o câncer de próstata que dá na parte de fora dela. Então, quando o cara tem esse problema, ele tem uma chance maior de ter o outro, que é muito pior. Que é um dos cânceres que mais mata sexo masculino no Brasil. Porque as pessoas não vão ao médico fazer o controle. O cara tem nojinho de ir lá no urologista e fazer o toque retal. É como eu sempre falo com os meus alunos. Toque retal você tem que fazer. Gostar do toque retal é opcional, mas tem que fazer o tal do toque retal uma vez por ano. É igual as meninas. Não tem a mamografia que tem que fazer? O Papa Nicolau que tem que fazer aquele preventivo todo ano? Gostar da mamografia e do Papa Nicolau é opcional, mas tem que fazer. Concorda comigo? Então, para evitar esse câncer de próstata. Bem, voltando ao assunto. Então, os espermatozoides estão vindo por aqui. Por aqui. E aqui dentro vão se encontrar os ductos que vêm das vesículas seminais com o ducto que está vindo aqui do epidídimo, que é o deferente. Eles se encontram lá dentro, nessa região aqui azul claro. É difícil de ver, né? Então, eu tenho um modelinho que isso é mostrado por trás. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Estou guardando, tá? Professor. Oi, aluno. Estou com uma duvidazinha nas formas de encontro. Quantas dúvidas? Qualquer dúvida, se tiver, sem problema, tá? Vamos lá. Vamos lá. Epidídimo, ducto deferente. Ducto deferente é aquele que faz a volta por trás. Vamos dar uma olhada nesse aqui, olha aqui. Epidídimo aqui, olha. Testículo, onde são produzidos espermatozoides. Epidídimo aqui. Os espermatozoides ficam armazenados. Você vai ejacular. Ele sai pelo deferente. Faz a volta. Traz a bexiga. E entra para dentro da próstata. Os dois, tá vendo? Lá dentro da próstata, olha aqui, ó. Vem o ducto da vesícula seminal, de vermelho. E o deferente azul escuro. Os dois se encontram e fazem o outro ducto que está aqui, ó. De verde escuro. Esse ducto que só fica dentro da próstata, pequenininho, é o chamado ducto ejaculatório. Então, imediatamente, ele vai se encontrar onde? Na uretra. E aí, a gente termina com os ductos condutores. Porque aí ela leva os espermatozoides por dentro do pênis até o interior da vagina. Concorda comigo? Então, eu tenho uma outra forma de mostrar isso para vocês. Que é essa aqui, ó. Cadê? Olhando por trás. Olha. Olhando por trás daquela bexiga. Como se eu abrisse por trás aqui. Então, a bexiga está aqui. Esses são os uretérios, tá vendo? Que vão levar a urina para a bexiga. E esses uretérios dão um apoio aos deferentes que estão aqui de azul escuro, tá vendo? Olha aqui, ó. As vesículas seminais. Chegando para dentro da próstata. Tá? E aqui, ó. Quando eles se encontram, tá vendo? Encontrando um com o outro, eles se encontram aqui, ó. Dá esse ducto menorzinho aqui, roxo. Que é o que? O ejaculatório. Que vai desaguar imediatamente aqui na uretra. Tá? Bem. Tranquilo. Tranquilo com isso? Agora, eu já falei para que serve a vesícula seminal. Produção de frutose, entre outras coisas, tá? Para que serve a próstata? Várias coisas. A próstata produz em torno de 200 compostos. É muito composto, tá? Esses compostos são extremamente importantes. Mas, eu queria agora enfatizar com vocês a produção de compostos alcalinos. Por quê? Por que que eles são importantes? Veja bem. Pensa na vagina e no útero feminino. São abertos. A vagina liga o meio externo à região interna da mulher. E ela se liga diretamente ao útero. E continua com as tubas. Que vão estar abertas no abdômen. Interior do abdômen. Em teoria, então, um micro-organismo, uma bactéria patogênica, poderia entrar pela vagina, pelo útero, pelas tubas, e cair no abdômen. E aí, causar uma infecção. Num local que é muito pouco protegido do nosso corpo. Então, a menina desenvolveu uma série de estratégias para evitar esse problema. Um deles é tornar essa região extremamente ácida. Existem bactérias que vão fazer parte do que a gente chama flora bacteriana endógena, que está na nossa boca, que está na nossa pele, que está nos nossos intestinos, e que está também no interior da vagina e no útero. O que é que essas bactérias fazem? Elas vão pegar componentes que são produzidos pelas glândulas que estão no útero e na vagina, que são principalmente carboidratos, e vão fermentar esses carboidratos, acidificando a região. Essa região, então, ela vai deixar, vai passar a ter um pH extremamente baixo. Um pH em torno de 4. Quase equivalente ao pH do vinagre, para vocês terem uma ideia. Então, ali é ácido para matar as bactérias patogênicas, permitindo a sobrevida só das bactérias boas para a menina. Certo? Bem, só que essa acidez também faz mal para os espermatozoides, não é? Mata os espermatozoides também. Justamente para evitar esse problema, a próstata produz uma série de compostos alcalinos. Para quê? Para elevar essa acidez do útero e da vagina, permitindo a passagem dos espermatozoides e a ocorrência de fecundação. Tá certo? Então, esse é um outro papel da próstata. Enquanto as vesículas seminais produzem frutose, a próstata vai produzir principalmente substâncias alcalinas para inativar essa acidez. Em termos proporcionais, os componentes da próstata vão fazer em torno de 25% do volume do sêmen. Lembra que chegou só com 2%? Agora, a próstata acrescenta 25%. E as vesículas seminais, por isso o nome seminal, elas produzem a maioria dos sêmenes, 60%. Então, 25% com 60%, 85%. Com aqueles dois, uns 87%. Às vezes a mais, tá? Varia de um motor para outro, de um momento para o outro, na vida da gente. E por último, você tem um último grupo de glândulas acessórias, que está aqui. São as chamadas glândulas de couper, que também são conhecidas como bulbo-uletrais. Já ouviram falar dessas glândulas? Já? São bem menos conhecidas, né? Próstata, todo mundo conhece. Vesícula seminal, muita gente conhece. Mas glândulas bulbo-uletrais ou de couper, quase ninguém conhece. Deixa eu mostrar onde elas estão. Elas estão aqui, olha aqui, tá vendo? Na base do pênis, localizadas próximas da uretra. E são duas bolinhas. Essa extensão aqui é porque elas têm ductos. São glândulas exócrinas, com ductos. Então, duas bolinhas bulbo-uletrais, porque estão na uretra, na base do pênis. O que essas glândulas fazem? Ninguém conhece. São chamadas também, um nome menos utilizado, glândulas de couper. Que é o cara que descreveu essas glândulas. Vem? Ninguém conhece, por enquanto. Mas agora que eu vou contar a atuação delas, todo mundo vai passar a se lembrar. Quer ver? Essas glândulas têm tudo a ver com a produção de gravidez indesejada. Querem ver? Os meninos sabem. Um pouco antes da gente ejacular, de você liberar o esperma, de você ter seu orgasmo, sai pela cabeça do pênis uma aguinha, não é isso? Um líquido transparente. Esse líquido transparente. Esse líquido transparente, ele está fazendo o que? Ele é produzido pelas bulbo-uletrais e ele serve para lavar a uretra, a uretra peniana. Por que você precisa lavar a uretra? Porque na uretra passa urina e urina é cheia de compostos tóxicos. Ureia, ácido úrico, amônia e uma série de resíduos do organismo sai pela urina, não é? Então, esse líquido produzido pela bulbo-uletral lava e ao mesmo tempo lubrifica essa região, facilitando a passagem do sêmico. Só que tem uma coisa, nessa região costuma ficar uma série de espermatozoides ali presos. Então, eu fiz até um desenhozinho aqui, muito mal feito, de um pênis, está vendo? Então, nesse pênis, por dentro dele, passa a uretra e você tem um montão de reentrâncias. Essas reentrâncias são de glândulas. E tem uma região maior aqui, em que ficam mais espermatozoides, que é chamada fossa navicular, perto da glândula, da cabeça e do pênis. Então, os espermatozoides, imagina, você teve uma relação sexual ontem, ou se masturbou, os espermatozoides estão lá, guardados. Esses espermatozoides, só para vocês terem uma ideia, eles sobrevivem durante três dias, em média, dentro dessa região, vivos. Portanto, eu posso ter tido uma relação sexual há dois dias atrás, três dias atrás, os espermatozoides estão lá ainda. E aí, na hora que passa esse líquido da bulguretral, ele lava esses espermatozoides. Estou contando isso para contar para vocês uma mania que as pessoas têm. Essa ampliação da ureta se chama fossa navicular, tá? Contar para vocês uma mania que muitos colegas nossos aí têm, muitos meninos e meninas têm, de ter relação sexual sem camisinha, relação desprotegida. Não façam isso, tá? Camisinha é extremamente importante, não só para proteger contra DSTs, mas também contra gravidez indesejada. É barato e é eficiente. Ai, mas é ruim. O ruim nada, né? O ruim é estar assistindo aula segunda tarde, né? Estar tendo relação sexual com camisinha, não é ruim nada, tá bom? Então, assim, o que acontece? O cara está tendo uma relação sexual desprotegida com a menina. O que vai acontecer? Ele opta por fazer isso, é o que muita gente faz, o tal do coito interrompido. O que é coito interrompido? É o cara, no momento que ele vai ejacular, ele retira o pênis e goza fora. É um risco. Porque quando você vai retirar o pênis, às vezes você está retirando e acaba gozando um pouco no interior da vagina da menina. Pronto, não adiantou nada. Ou você retira e respinga a sêmen na vulva, na parte de fora da vagina ali, né? Da genitália externa da menina. O chão dela, alguns espermatozoides entrarem para dentro da vagina e está arrumado o problema. Tudo bem. Você faz certinho. Você vai ejacular, você retira e goza fora. Pronto, longe da menina. Beleza? Só que antes de você fazer isso, veio o líquido da búrbura etral e lavou o seu pênis. Levando para dentro da vagina dela algumas centenas, alguns milhares de espermatozoides. Se você se lembrar que numa ejaculação você produz 250 milhões de espermatozoides, o que seria 25, 30, 50 mil? Quase nada. Não é? Mas, aí entra uma lei da natureza que está envolvida nesse processo. Que é a conhecida lei de Murphy. Tão importante quanto a lei da gravidade, não é isso? O que a lei de Murphy diz? Que se alguma coisa, se uma merda for acontecer, Murphy vai estar agindo para que ela aconteça. Então, você está tendo uma relação sexual desprotegida, no momento que não deveria ter, com a sua namorada. Aí, o que acontece? Um pouquinho de espermatozoides que chega lá, pronto, a menina ficou grávida. Aí, está feita a confusão, né? E isso acontece com muita gente. Pode crer que acontece com muita gente. Por causa de uma bobagem dessa, de ter uma relação sexual, sem usar uma camisinha, uma coisa que custa alguns poucos centavos, ou que é dada de graça, no postinho, numa festa, etc. Camisinha é uma coisa que não falta. E aí, depois está feita a confusão. Então, quem está envolvido nessa confusão é a búlbura etral. Essa glândula que vem lavando a uretra e jogando para fora tudo, inclusive os espermatozoides. Tá bom? Ok? Tranquilo? Então, glândulas sexuais acessórias. A última delas é, são as glândulas de couper, ou búlbura etral. Tá ela aqui, ó. Também aqui, ó. Olha aqui. Deixa eu pegar para mostrar para vocês. Está aqui, ó. Né? Na base do pênis, olha. Uma bolinha de um lado, outra bolinha de outro. Ok? Tudo bem? Bem, agora vamos falar sobre a genit... Isso é tudo genitália interna. Vamos falar da parte de fora? A parte de fora é o pênis. Tá? O pênis, metade dele fica para dentro, metade para fora, tá? Então, assim, se a gente fosse olhar o pênis, na verdade, talvez esse pontilhado aqui ficasse para dentro, o restante para fora. Tá? Esse pênis, ele tem três regiões importantes. Primeiro, essas duas que vocês estão vendo aqui, ó. Talvez fique melhor para a gente ver nesse modelo de cá. São duas estruturas, duas estruturas na forma de bastão, tá vendo? Que a gente chama de corpos cavernosos. São esses corpos cavernosos que se enchem de sangue no momento da ereção peniana. Nós temos o seguinte, para ter relação sexual e ter orgasmo, nós, meninos, precisamos de uma coisa, que é a ereção. Sem ereção, o pênis não há penetração. E sem penetração, sem orgasmo. Tá? Então, para ter orgasmo, esses dois corpos cavernosos, chamam cavernosos porque parecem cavernas, estruturas no meio do conjuntivo, cheio de espaços para que o sangue possa reencher essas estruturas, ficam aqui, ó, na parte superior do pênis. Embaixo, você tem uma outra estrutura, tá vendo? Ó, aqui de lilás. Essa estrutura de lilás, a gente chama de corpo cavernoso da uretra ou simplesmente corpo esponjoso. Ela é ímpar, é uma só, tá? O que que ela faz? Ela não vai se encher de sangue durante a ereção. Por quê? Porque dentro dela passa a uretra. Então, ela que vai levar a uretra para fora, tá? Até a cabeça do pênis. Tudo bem? Tranquilo? Depois a gente vai ter uma aula só sobre ereção. A partir da aula que vem a gente vai falar sobre ereção e sobre outros assuntos também relacionados com o genital, quando eu for falar sobre a formação dos gametas, transporte gametas e fecundação. Na verdade, não é semana que vem, é na seguinte, tá? Bem, tranquilo? Tá? Bem, outra coisa. Última coisa que eu preciso falar sobre a estrutura do pênis. Cabeça do pênis, aquela estrutura mais alargada que vocês veem aqui, ó. Essa cabeça a gente chama de glândula, não é isso? Tá aqui, ó. Cabeça do pênis. E ela é coberta por uma pele, que a gente chama de prepúcio. Tá aqui. Ok? Tudo bem com a estrutura do pênis? Sobre o pênis, eu ainda preciso falar de uma outra coisa. Deixa eu guardar aqui para contar para vocês. Bem, como é que funciona a história do controle de temperatura nos testículos? Na verdade, sou pênis não, sou genital masculino, porque eu preciso falar sobre isso. Como é que funciona o controle de temperatura no testículo? Não sei se vocês sabem que para a produção de espermatozoides, o testículo, que é o local onde acontece a formação dos espermatozoides, ele tem que estar 1,5 grau abaixo da temperatura corporal. Se a minha temperatura é 36, então 34,5, 35, porque a temperatura é 36, 36,5, não é isso? Então, dentro dessa faixa, 1,5 grau abaixo, eu consigo formar espermatozoides. Se eu fico abaixo disso, não forma espermatozoides. Se eu fico acima disso, eu frito os espermatozoides. Não forma também. Então, justamente para isso, que a gente tem uma estrutura no testículo para proteger, para controlar essa temperatura. Essa estrutura depende de uma estrutura, de uma região onde ficam presos os testículos. Então, está o testículo aqui, o corpo está aqui em cima. Ligando o testículo ao corpo, você tem o que a gente chama de cordão espermático. O que você tem nesse cordão? Nesse cordão espermático, você vai ter nervos, muitos nervos chegam aqui. Para que você tem esse monte de nervos aqui? Bem, primeiro, porque é um processo que para ocorrer precisa de um controle muito fino, muito específico. Então, tem que ter muitos nervos. E você tem terminações nervosas, que a gente chama de nociceptores. Já ouviu esse nome? Nociceptor são receptores de dor. Então, você tem muitos nociceptores no testículo. Para que? Porque é uma região importante. Seus filhos e seu fitness, não é isso? Vem dali. Então, se você leva uma bolada nessa região, por exemplo, dá uma dor aguda na hora e depois dá uma dor que se prolonga por muito tempo, né meninos? Todo mundo sabe disso. Para que? Para te indicar o seguinte, da próxima vez, tome mais cuidado com os seus testículos. Então, quando tiver alguma coisa, proteja eles, porque são estruturas importantes, tem uma série de receptores de dor e tem que ser protegidas. Tá bom? Então, você tem muitos terminações nervosas aqui. Além disso, você vai ter dois músculos aqui. Um músculo, na verdade, que vai ficar na região do escroto, na região da bolsa escrotal, que a gente chama de dartos. O que esse dartos faz? Ele é aquele que puxa o escroto em direção ao corpo. E você tem um músculo aqui, ó, que se chama cremaster. O que esse cremaster faz? Então, cremaster. Ele traz o testículo em direção ao corpo, para você manter a temperatura. Então, tá calor. Os músculos ficam frouxos e o testículo fica longe do corpo. Tá frio. Traz o testículo para perto do corpo, para manter a temperatura. Tudo bem? Além disso, gente, aqui tem uma outra coisa muito bacana. Que é o que a gente chama fluxo sanguíneo contra a corrente. Já ouviu esse nome? Vocês que são da biologia precisam conhecer isso. Vocês têm fisiologia animal comparada? Tem? Na biologia aqui? Tem? Então, vocês vão aprender lá. Esse fluxo contra a corrente, ele é utilizado por vários organismos. Por exemplo, nas asas do morcego tem fluxo sanguíneo contra a corrente. No beija-flor também tem. A baleia nas nadadeiras também tem. Imagina uma baleia que mergulhe em grandes profundidades. À medida que vai afundando, vai ficando cada vez mais frio. Ela tem muita gordura para manter a temperatura interna. Mas as extremidades são desprotegidas. Então, o que aconteceria com ela? Ia perder as nadadeiras. Que iam parar o fluxo de sangue ali. Ia entrar em necrose. E ali ia perder as nadadeiras. Não é? Igual o alpinista que às vezes perde um dedo. Perde a orelha. O cara vê o alpinismo e fala assim. Nossa, é tão legal. Não vê o frio que o cara passa. E que a maioria dos alpinistas faltam uns pedacinhos, né? Porque dá frio demais. A pontinha do dedo, o cara chega ali embaixo, olha e fala assim. A pontinha do dedo caiu nessa brincadeira. Perdeu o dedo. Acontece? Tá? Então, a baleia, para evitar esse problema, ela faz o fluxo sanguíneo contra a corrente. Como é que funciona? Você coloca do lado de uma artéria uma veia. Então, imagina a nadadeira está aqui. A artéria está levando o sangue, o sangue rico em oxigênio, para a nadadeira. E a veia está tirando de lá. Então, o que vai acontecer? Lembra? O sangue leva, tem calor. Ele transporta calor. É uma grande maneira que a gente tem para controlar a temperatura do nosso corpo. Então, você colocando artérias e veias, você pode controlar, diminuindo a velocidade do sangue que está chegando ali, ou aumentando a velocidade do sangue que está saindo ali, você consegue tornar aquela região mais aquecida. Então, imagina. Você leva mais sangue das artérias para ali, aquece as nadadeiras. Está muito calor. Você tiraria o sangue dali, tá? Você tira o sangue dali mais rapidamente. Então, você consegue controlar, através desse fluxo contra a corrente, a temperatura da região. As baleias fazem isso, o morcego faz, o beija-flor, uma série de seres faz, elefante faz nas orelhas. E a gente faz no testículo, controlando a temperatura do testículo, através desse fluxo contra a corrente. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Aí você consegue manter a temperatura um grau e meio, abaixo da sua temperatura corporal, sempre. E ele vai ficar funcionando. Ok? Tudo bem? Tranquilo? Todo mundo entendeu? Sim? Dúvidas? Fala aí. Eu estou com uma duvidazinha. Pode falar. Quantas você tiver? Você falou que tem a presença de uma veia do lado de uma artéria. Veia do lado de uma artéria. Mas só isso já é suficiente para evitar que o negócio congele? Porque, pelo que eu saiba, quando tem artéria, tem que ter uma veia, não? Não, não. Não, 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 não. A gente só tem uma artéria. Você tem artérias e veias. Mas não é uma do lado da outra. Normalmente, não. O que você faz aí é o seguinte. Você tem várias artérias e várias veias. Então, o que você faz? Você põe uma do lado da outra. Você faz uma coisa assim. Como se fosse uma escada. Uma do lado da outra. E aí, é diferente de você ter uma artéria aqui e outra veia aqui. Quando você põe uma do lado da outra, você pode fazer troca de calor entre elas. Ah, agora... Tá? Aí você leva calor da veia para a artéria. É frio de um lado para o outro. Você consegue controlar essa temperatura. Tá? E controlando a temperatura, você consegue controlar a temperatura do testigo. Tá? Tal do fluxo contra a corrente. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Bem, masculino eu acabei. Tá tranquilo, masculino, gente? Fala aí. Alguma outra dúvida? Tranquilo? Eu vou voltar o assunto depois, algumas vezes mais, tá? Tranquilo que a gente vai falar bastante ainda sobre masculino e sobre feminino depois. Tá? Posso falar de feminino? Antes de falar, vou pedir para alguém emprestar uma folha de um caderno aí e passar uma lista de presença. Lembra que hoje a gente só está na lista, tá? Você tira para mim? Pronto. Tira a nota aí. Põe a data, a turma e, pessoal, por favor, assine. Tá? Bem, feminino. Feminino eu vou fazer o contrário. Eu vou começar com a genitália externa e vou para a genitália interna. Tá? Vou começar de fora para dentro. Masculino foi de dentro para fora, agora de fora para dentro. Bem, genitália externa. A parte da genitália externa feminina a gente chama de vulva ou pudendo. Lembra? Fica na região inferior do abdômen, perto aqui da junção entre as coxas, aqui da perna, né? Então você vai ter o quê? Um acúmulo de tecido adiposo aí que vai fazer o morrinho. Esse morrinho as pessoas precisam chamar, inclusive, de monte, de vênus, não é isso? E essa região é a genitália externa, a vulva. Como é que funciona uma vulva? Deixa eu mostrar aqui para vocês no modelo. Então, essa é a estrutura da vulva. Olha, então você teria duas dobras de pele mais externas. Essa dobra de pele é igual a nossa pele mesmo, tem pelos, a mesma cor de nossa pele e tal. Essa região são os grandes lábios. Internamente você tem uma mucosa, que é uma pele, um epitélio, que envolve superfícies úmidas. Por exemplo, o interior da nossa boca, não é? É uma mucosa. Então está aqui, ó. Essa mucosa, essas regiões que a gente chama de pequenos lábios, aqui de rosa mais claro, elas, em volta delas, você tem uma série de glândulas que vão liberar lipídios aqui, né? Um sebinho que vai deixar essa região lubrificada e protegida. É uma região úmida. Dentro dessas duas dobras de pele, você vai ter um espaço. Esse espaço aqui, nesse rosa mais escuro, onde eu estou passando o dedo agora, a gente chama de vestíbulo. E nele você vai ter a abertura da uretra e da vagina. A abertura da vagina, a gente chama de entróito, tá? Fazer o quê? Um nome estranho, mas é o que o pessoal usa. Entróito ou abertura da vagina, tá aqui, ó. E em volta o vestíbulo, certo? Bem, mais uma última coisa na genitália estéreo. Subindo na confluência entre os dois pequenos lábios, essa região aqui, ó. Essa região é o clítoris, o clitóris, tá? Esse clitóris é o homólogo, o similar ao pênis. Como é que funciona? Com 12 semanas, acontece a formação. A partir da 12ª semana, começa até a diferenciação da genitália externa. É por isso que a menina que está grávida tem que esperar, pelo menos, né? 12 semanas são o quê? 3 meses. Ela tem que esperar até o final do 3º trimestre. Para ela fazer um ultrassom, para ver se vai ser menina ou menino. No ultrassom, você vai ver se vai ter um pênisinho ou se não vai ter nada. Se não tiver nada, uma menina. Se tiver, se tiver o pênis, já vai aparecer no ultrassom ali. Aí, o que acontece? Essa estrutura, o pênis, ele vem de uma estrutura mais primitiva que se chama falo. O falo é comum para a menina e para o menino. É uma protuberância só. E aí, quando chega em 12 semanas, o falo se junta e vira o pênis. Ou ele se afasta e vai virar os grandes lábios. E a pontinha dele, essa parte final dele, vai dar origem ao clitóris que está aqui. Por isso ele é o homólogo do pênis. Se eu abrir, olha, eu vou abrir a vulva. Vou abrir a vulva. Olha lá. Ele é maior, está vendo? Ele tem toda uma estrutura, uma continuação. Aqui seria o que o homem daria origem aos corpos, ao corpo esponjoso. E esse aqui é os corpos cavernosos, está vendo? Então, ele tem uma estruturação interna envolvendo a abertura da vagina, o intróido da vagina. E a abertura da uretra aqui, olha. Bem, isso é bacana porque faz com que as meninas tenham a possibilidade de ter mais de um tipo de orgasmo. As meninas, ao serem estimuladas, se você olhar aqui, olha. Aqui você tem uma cabecinha, uma glande, inclusive com a pelinha, com o prepulso, bem pequenininhos. É um mini pênis, vamos dizer assim. E aí, o que acontece? Se é estimulado aqui, igual no nosso pênis, o que vai acontecer? A menina tem um orgasmo. É o orgasmo clitoriano, que é o orgasmo que a menina consegue ter com masturbação, tá? Que o menino consegue fazer com que a menina tenha, através das preliminares, por exemplo, do ato sexual, ou dentro do próprio ato. É o orgasmo mais simples de todos. Que incrível, né? Esse orgasmo mais simples de todos é igual ao orgasmo masculino. A gente só consegue chegar até aí. Já as meninas, devido à proximidade dessas regiões com o interior da vagina, conseguem ter outros tipos de orgasmo. Dizem por aí que as meninas podem ter até 20 tipos diferentes de orgasmo, inclusive alguns sequenciais, né? Que a gente chama de orgasmos múltiplos. Desde que a menina seja incentivada a isso durante as preliminares do ato sexual. Aquelas carinhos, carícias que antecedem o ato sexual. Diferente de nós, e isso nós homens precisamos saber, as meninas não atingem esse limiar de excitação tão rápido como nós homens. Para a gente atingir o limiar, às vezes são poucos minutos, não é isso? A gente excita, tem orgasmo e orgasmo no sexo masculino e ejaculação, a gente ejacula e acabou. A menina leva pelo menos 15, 20 minutos para ela atingir esse limiar e aproveitar o ato sexual. Então, quando a gente for ter um ato sexual, a gente tem que pensar nisso. Porque a gente tem que investir um tempo para o bem da nossa relação sexual ali, o bem da nossa parceira e para a continuidade dela conosco, não é verdade? Então, está vendo que a estrutura é bem maior, né? Mas grande parte dela fica abaixo da vulva. Tudo bem, tranquilo? Bem, então agora eu quero explorar a genitália interna, a partir daqui para dentro, tá? Vou guardar esse daqui. Colocar aqui. Pronto, tá? Deixar guardado aqui. Se alguém, em algum momento, quiser dar uma olhada no modelo aqui durante a aula, é só pedir que eu passe o modelo, tá? Esses modelos ficam disponíveis para vocês na monitoria. Então, na monitoria, a monitora vem, espalha os modelos, você pode olhar com calma, explorar bastante os modelos para entender o que acontece. Bem, então vamos dar uma olhada aqui. O que é que a gente tem? Aqui está o canal copulatório, que é a vagina. No terço inicial da vagina, tem uma membrana. Essa membrana a gente chama de ímen, não é? Esse ímen, se você pensar... Lembra o que eu falei mais cedo? Que essa região é uma região desprotegida? Então, se você tem uma membrana nessa região, o que você pensaria? Essa membrana serve para tampar essa região e proteger essa região contra ataques de micro-organismo. Mentira! Eu tenho aqui alguns tipos de ímen para vocês verem. Olha! Olha! Os ímens têm desde o ímen, que é a membrana, tá vendo? Totalmente fechada, sem nenhuma abertura. Há ímens com aberturas diversas, tá vendo? E, inclusive, há possibilidade de ímen nenhum. Então, a menina pode nascer sem ímen, com ímen com aberturas diversas, ou até com ímen, que a gente chama imperforado, sem abertura nenhuma. Tá? Bem, o ímen sem abertura, ele é um problema. Porque, quando a menina tiver a sua primeira menstruação, que a gente chama de menarca, o que que acontece? O fluxo menstrual fica parado ali, ou esse ímen vai romper por causa desse fluxo, ou vai ficar parado. E, se ficar parado, vai ter que ir ao médico. E o médico, o que que ele vai fazer? Vai pegar o bisturi e fazer um corte, para que o fluxo possa sair. Tá? Mas isso é só em alguns casos. Normalmente, o ímen tem aberturas. E, se ele tem aberturas, micro-organismos podem entrar e sair sem nenhum problema. Assim como o fluxo menstrual pode sair, sem nenhum problema. Tá? Bem, então o ímen não serve para isso. Para que que serviria esse ímen, então? Ninguém sabe. Muito provavelmente, ele é uma estrutura, igual o nosso apêndice, igual o dente de siso, uma estrutura vestigial. O que que é uma estrutura vestigial? É uma estrutura que pode ter uma função em algum outro organismo, mas que na gente não tem função nenhuma mais. Esse ímen, ele é formado até, ele demarca uma região que forma a vagina, com a região que vai formar o fundo, o meio fundo da vagina e o útero. Então, ele é um resquice de uma membrana que se forma ali durante o desenvolvimento embrionário e que fica paradinha ali. Bem, dito isso, eu preciso dizer o seguinte, que algumas meninas nascem sem ímen. Outras vão perder o ímen durante a infância, sem saber. Ah, introduziu alguma coisa na vagina? Não, nem sempre. Às vezes só brincando e tal, rompeu. Ela nem soube. Outras perdem durante a menarca, o primeiro fluxo. Outras vão perder durante o primeiro ato sexual. Então, é variado, tá vendo? Você pode perder em momentos diferentes. Tá? E não tem nada a ver com a ocorrência com a pessoa ser ou não virgem. Ser virgem ou não. Mas, infelizmente, devido à ignorância das pessoas, as pessoas acham que tem a ver. Que toda vez que você tiver o primeiro ato sexual, o seu ímen vai romper. E que toda vez que você tiver o primeiro ato sexual, vai doer e esse ímen vai fazer com que tenha sangramento. Às vezes dói, às vezes sangra, sim. Mas a maioria do ador e do sangramento, na maioria das mulheres, não estou dizendo todas, tá? Tem a ver com o nervosismo durante o primeiro ato sexual. Quando você fica nervosa, a sua vagina fica mais ressecada, o pênis entra e acaba machucando. E aí dá dor, e dá ardência, e dá sangramento. E não por causa da ruptura do ímen. Tá vendo? E aí tem cara bobo até hoje que você vê falando aí. E aí? Teve... Casou com a menina? Realmente ela era virgem? Sangrou na hora que teve o ato sexual? Nem sempre acontece, né gente? E tem mais uma outra coisa engraçada. Existem meninas que tem um ímen que a gente chama... É... Essa é a minha palavra. Primeiro dia é fogo, viu? Complacente. O que é um ímen complacente? Imagina, a menina tem um ato sexual hoje. Aí ela vai passar três meses sem ter um ato sexual. Esse ímen se refaz naturalmente. Se refaz naturalmente. E se ela for daquelas que tem dor durante o ato sexual, ao romper o ímen e sangramento, toda vez que ela passar um mês, dois meses, três meses sem ter relação sexual, quando ela tiver relação, vai doer e vai incomodar. Certo? Tudo bem? Tá? A gente acha que a gente está mal aqui, realmente a gente não está bem, mas tem lugar que está até pior. Eu sempre gosto de contar, se você for casar na Índia, você vai ter que, dependendo da casta, se for uma casta mais nobre lá, né? Se você for casar com alguém de uma casta mais nobre, você vai ter que ir ao médico e fazer um exame de virgindade. O que é o exame de virgindade? O médico vai olhar dentro da sua vagina para ver se o ímen está lá. Se não tiver ímen, você não é virgem. É mentira sua. Você está enganando todo mundo. Você vai falar, mas eu nunca tive nenhum ato sexual, realmente eu sou virgem, mas eu nasci sem ímen. Eles não acreditam. Está vendo? A que ponto que a gente pode chegar? A que ponto que o ser humano pode ser atrasado, né? Então tem esses problemas aí. De qualquer forma, o ímen é uma pequena região do organismo feminino que as pessoas usam para exercitar a babaquice e o machismo que a gente tem por aí. Não é verdade? Tá? Bem, dito isso, vamos seguir à frente. Tá? Explicado sobre os ímens, vamos falar então agora sobre o útero. O que é o útero? O útero é uma estrutura na forma de pera. Então a gente diz que ele é piriforme. Olha o útero aqui. Então eu tenho vagina, bexiga, uretra e útero. O útero fica assentado em cima da bexiga. Ele fica, a parte maior dele, fica deitado em cima da bexiga. É por esse motivo que mulher grávida tem que fazer xixi toda hora. Porque ele pede em cima da bexiga, diminui a capacidade da bexiga de guardar a urina e aí dá vontade de fazer xixi o tempo inteiro. Bem, ele tem forma de pera, por isso ele é piriforme. Olha o útero aberto aqui, ó. Viu? Forma de pera. Ele é dividido em três regiões. Essa região de baixo aqui, ó, a gente chama de colo do útero ou cervix do útero. Essa região que seria, se a gente pensar que isso aqui é uma pera, não é? Então o cabinho da pera estaria aqui. É a região próxima do cabinho, tá vendo? Então, essa região aqui é uma região mais estreita, onde é feito aquele exame de colo de útero, preventivo, é, Papa Nicolau, não é isso? O que é que acontece? É enfiado o instrumento aqui, é aberto a vagina, se enfia o cotonete grandão aqui e se retira as células do fundo da vagina e daqui do começo do útero. O preventivo, por que se chama preventivo? Porque ele é um exame feito para prevenir a ocorrência de câncer, câncer nessa região, que são cânceres de desenvolvimento lento e silencioso. Então a menina, às vezes, está com câncer desse e nem sabe. E ele vai levar 3, 5 anos para se desenvolver. Se você faz o preventivo todo ano, você evita esse tipo de coisa, tá? Nessa região, eu tenho aqui um útero maior, tá? Tá aqui, um útero grandão para a gente ver. A bexiga estaria aqui, né? Só colocá-la aqui. A bexiga estaria sentada aqui, tá bom? Nessa região, eu tenho também essa estrutura. Eu vou tirar, ó, bem na abertura dela, ó, aqui, correi para trás, tá vendo? O que é isso aqui? É um tampão feito de muco. A gente chama isso aqui de tampão mucoso cervical. Está escrito lá, ó, tampão mucoso cervical. Para que serve esse tampão mucoso cervical? Aí sim, esse tampão serve para proteger, olha, ele tampa, veda a entrada do útero e não vai estar presente durante todo o ciclo feminino, né? Na menstruação ele não está presente. Nem nos dias férteis. Mas no restante, ou numa gravidez, por exemplo, ele protege o interior do útero contra micro-organismos. Ok? Tudo bem? Então, tampão mucoso cervical. Se eu for olhar depois do cervix, aqui para dentro, ó, essa região aqui, ó, até aqui, mais ou menos, até as tubas, a inserção das tubas, essa região maior é o corpo do útero. E após as tubas aqui no fundo, é a região do fundo do útero. Então, eu tenho, olha aqui, ó, região cervical ou colo do útero, corpo do útero e depois da inserção das tubas, fundo do útero. Ok? Tudo bem? Anatomicamente é assim. Dúvidas? Dúvidas? Vou apagar mais um tiquinho no meu quadro, hein? Bem, vamos dar uma olhada agora na penúltima coisa, que é a estrutura das tubas, tá? A tuba é esse prolongamento após o útero, que abraça, aqui, ó, vai abraçar os ovários. Hoje nós não vamos falar de ovários, vamos falar de ovários a partir da semana que vem, na seguinte, tá? Tá aqui, ó, os dois ovários. São as gônadas femininas. Então, assim como a gente vai ver as masculinas depois, as femininas a gente vê depois também. Bem, se eu olhar as tubas, elas são divididas em algumas regiões. Então, pega aqui, ó, tem uma região que atravessa a parede do útero, tá vendo, ó? Então, imagina aqui, olha ela saindo aqui, ó. Ela tá atravessando a parede do útero. Essa região eu chamo intramural ou junção útero-tubária. Depois eu tenho uma outra aqui, ó, em que o útero, que a tuba dá uma diminuída. Essas tubas são as antigas trompas de falope, vocês se lembram? Né? Então, ela dá uma diminuída aqui, ó. Essa região a gente chama de ístimo. Depois do ístimo, ela vai se alargar de novo e é aqui, aproximadamente, onde eu tô passando o dedo, aonde vai ocorrer a fecundação. Essa região onde acontece a fecundação eu chamo de ampola. E essa região final aqui, ó, no fundo, aqui da tuba, eu chamo de fundo, infundíbulo. Infundíbulo. E nele, você vai ter essas expansões na forma de dedinhos, que eu chamo de fímbrias. Então, imagina, o meu corpo é útero, os meus braços, as tubas. Então, quando chegam no dia fértil, as tubas se movem em direção aos ovários e vão o quê? Varrendo, através das címbrias, vão varrendo os ovários, pra captar os ovócitos, os gamentos femininos que são liberados nos ovários. Tudo bem? Tranquilo? Bem, eu tenho isso pra mostrar pra vocês aqui também, ó. Olha aqui, ó, um corte de uma tuba. Então, imagina eu pegar aquela tuba ali e cortar. Eu tenho ela dividida em regiões, tá vendo? Aqui estaria o útero, ó. Olha a parede do útero. Atravessando a parede, essa região azul. Região intramural, ou chamada também de junção útero-tubara. Aqui em azul claro. Depois vem o ístimo. Depois é onde acontece a fecundação ampola. E a parte final é o infundíbulo, onde estão presentes as fímbrias, que vão, conforme vocês podem ver nesse modelo aqui, abraçar e varrer os ovários. Ok? Tudo bem? Bem, passando pra cá, vamos dar uma olhada agora nos ligamentos. E aí, a gente encerra falando de histologia do útero, tá? Bem, se você olhar por trás do útero, olha, prendendo o útero na parte de trás e assim também prendendo as tubas e chegando até na base aqui do ovário, você tem uma estrutura aqui de creme grandona. Então, essa estrutura aqui, ó, que tá aqui atrás, é o que a gente chama ligamento largo. O que que esse ligamento largo faz? Segura todas as estruturas, olha, ovário, tubas e útero numa posição correta. Mas existem outros ligamentos que vão prendendo as estruturas numa região correta. Tá vendo uma rígida, esse aqui, ó, amarelinho? O que que ele tá fazendo? Prendendo o ovário na parede do útero. Esse ligamento se chama ligamento ovário, porque ele segura o ovário. É chamado também, devido ao seu posicionamento, ligamento transverso. Aqui, ó, você tem mais três ligamentos, tá vendo? Que vão prender o ligamento largo numa estrutura dele correta aqui, ó. O mais famoso deles é esse aqui de cima, ó, que a gente chama ligamento redondo. Então, você tem ligamentos que vão prender o útero na estrutura dele certinho, pra ele ficar posicionado corretamente. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Vamos falar agora sobre histologia do útero pra gente poder encerrar? Quantas horas? Oi? Que bom. Vamos acabar a tempo. Vou apagar, hein? Útero. Histologia. Se eu for olhar o útero de fora pra dentro, ele é dividido em três regiões. Essa rosa, essa vermelha e essa amarela. Útero, em biologia, tudo que envolve o útero, a gente chama de métrio. Porque útero, em biologia, é representado pela palavra de origem grega, métrio. A parte de fora do útero, fora é epi ou peri. Então, você pode chamar a parte de fora ali de rosa de epimétrio ou perimétrio. Na verdade, existe uma distinção, tá? O epimétrio é quando você tem cobrido o útero epitério mais conjuntivo. E o perimétrio, só conjuntivo. Você vai falar, poxa, mas aonde o útero pode ser coberto só de conjuntivo? Por exemplo, aonde ele fica associado com o ligamento. Se eu tenho o ligamento para prender o útero na posição aqui, se eu puser epitério, eu não consigo prender. Então, eu só tenho conjuntivo. E aí, se eu tenho conjuntivo, eu vou chamar de perimétrio. Se eu tenho conjuntivo mais epitério, como aqui, onde o útero não está em contato e nada, é epimétrio. Então, epi e peri. Tá? Tudo bem? A parte do meio do útero é músculo liso. Músculo liso, em biologia, a gente chama de miô. Miômetro. Tá? É a parte do meio do útero, a mais gordinha de todas. É o miômetro. Tá? Mas eu guardo isso, porque eu acho que eu tenho que bolar um espaço aqui para o cabelo. Miômetro. E a parte de dentro? Dentro é endo. Endométrio. Então é, de dentro para fora, endométrio, miômetro, epimétrio, perimétrio. Concorda comigo? Agora, olha aqui, ó. Eu tenho isso para mostrar para vocês, em umas fatias. Imagina se eu pegasse a parede do útero e fatiasse ela. De fora para dentro. Do lado de fora. Pode ter epitélio, com conjuntivo, ou pode ter só conjuntivo. Perimétrio, perimétrio, epimétrio. Tudo bem? Tá aqui. Aí vem músculo liso. Miômetro. Miômetro. Grossão. Tá vendo a principal fatia do útero. Lá dentro. É tudo endométrio. Então isso aqui é endométrio. Mas o endométrio é dividido em duas áreas. Essa parte aqui, amarela, mais curtinha, e mais próxima do miômetro, a gente chama de extrato basal. Tá? Ele nunca é perdido. Já essa parte aqui, ó, eu chamo de extrato funcional. Repararam que eu escrevi extrato ali com essa? Não é com X não, tá? Extrato com X é extrato de tomate. Algo que vai ser extraído de algum lugar. Extrato de camada. Igual extrato biológico, extrato geológico, estratificado. Então esse é extrato. Extrato funcional. É essa região aqui que é perdida por vocês, meninas, em cada menstruação. Então você menstrua, isso aqui vai embora. E aí, no restante do ciclo, até o meio do ciclo, o extrato basal refaz o extrato funcional. Então o extrato funcional, se você olhar, ele fica mais pra dentro. Mais perto da luz do órgão. E o extrato basal fica mais pra fora, mais perto do miometro. Tá bom? Bem, e envolvendo na parte mais interna de todas, envolvendo o extrato funcional, você tem o quê? Um epitélio. Tá? Um epitélio simples, estratificado, ciliado. Aqui dentro. Ok? Tudo bem? Tá? Anatomia. Alguma dúvida? Vocês vão reparar uma coisa aqui na embriologia. Tudo faz um sentido. E tudo tem a ver com o que vem a seguir. Eu vou, pra frente, falar sobre a embriologia. Não é? Mas antes eu preciso que vocês entendam de anatomia. Só não adianta eu falar de embriologia se você não entende genital masculino e genital feminino. Eu vou, na aula que vem, falar sobre meiose e gametogênese. A gente vai fazer uma super revisão de meiose aqui. Você vai falar, ah, mas meiose eu tô careca de saber. Olha que não, hein? Então a gente vai fazer uma revisão de meiose aqui. E vai falar sobre gametogênese. Depois a gente vai falar, aí sim, entrar na embriologia propriamente dita. Falar sobre transporte de gametas, sobre secundação. E aí, quando secunda, começa a contar o dia. Aí começa o dia 1 da gravidez, o dia 2 e assim sucessivamente. Tudo bem? Dúvidas, gente? Tranquilo? Tá? Então, durante a semana eu vou organizar as coisas conforme eu falei com vocês. Pensar como eu vou fazer as avaliações, como é que as coisas vão ser feitas, né? E aí eu aviso vocês pelo campo virtual. E assim que vocês estiverem, inclusive, matriculados lá, né? Que ainda não tá. Assim que estiver matriculado eu mando uma mensagem pra todo mundo avisando. E vocês vão ficando atentos aí, porque aí já dá pra começar a pegar firme isso dessa semana. Tá bom? Obrigado, gente. Até a próxima. Até a próxima.